A CIDADE NO BRASIL Será que você não é viado? Eu quero comer você, não quero comer outro. Sempre eu abrindo as penas pra você me comer, eu cansei. Por que você comprou isso, velho? Pra te comer. Para! Isso nunca aconteceu! Me coma. Eu quero que você me coma! Tá achando que vai me assar? Você tá passando do porco, você é o porco? Vou buscar o som então. Tinha que me foder, né? É.